Oi gente, voltamos hoje rapidinho só para mostrar para vocês esse álbum que ainda não está terminado que eu estou fazendo, não vou mostrar todas as páginas ainda porque não está pronto, mas depois eu trago para vocês verem hoje eu trouxe duas páginas interativas para mostrar como é feito e para que vocês tenham uma ideia de como a gente faz como eu falei no vídeo anterior para aumentar as páginas do álbum, então por exemplo, essa página anterior aqui ela está pronta e ela não tem nenhuma página alternativa, interativa, a próxima página eu fiz essa daqui sem nada só para a pessoa colocar a foto aqui, se quiser escrever alguma coisa e essa daqui ela vai ter uma página que vai virar, que vai virar para aqui para trás então ela pode pôr foto tanto nesse lado quanto desse e aqui também e aqui nessa página a pessoa ainda tem a opção de colocar um enfeitinho, neste caso aqui de corujas tá, então o que eu fiz? Igual o que a gente faz em todos os álbuns primeiro a gente constrói, isso aqui é um miolo diferente daquele miolo que eu ensinei mas qualquer hora eu vou trazer também então o álbum está construído, temos aqui um miolo e em cima desse miolo eu vou colocar a decoração desse álbum então a primeira coisa que eu fiz foi cortar essas páginas que são as páginas que vão fazer parte da minha decoração e essas páginas eu vou colar no álbum a primeira coisa que a gente tem que fazer é colar essas páginas aqui no álbum como eu fiz com essa então eu vou colocar aqui a fita dupla face aqui é legal que a fita seja bem colocada, bem posicionada para não soltar porque tudo vai depender dessa fita aqui, né, para não dar errado depois então normalmente eu coloco uma em cada ponta, um pedaço em cada ponta e no meio eu coloco mais um pedaço e quando eu acabo de preencher aqui com a fita eu venho com a minha espátula, com uma régua e fixo para não ter perigo dessa fita soltar é difícil soltar, mas quanto mais você puder fixar melhor porque aí a página vai ficar completamente firme aqui, né, fixada aí a página que vai ser junto dessa, né, que vai ter aqui a interatividade, vamos dizer assim eu fiz a mesma coisa então eu peguei uma página dessa cor, né, da cor que eu montei o miolo do álbum coloquei o papel que vai decorar, que é esse de passarinho dos dois lados, da mesma forma que eu fiz aqui, né só que esse papel aqui que vai em cima, ele tem uma abinha então o que eu fiz? Deixei aqui mais ou menos dois centímetros e meio marquei e dobrei então aqui, daqui para baixo, aqui vai a decoração e essa abinha, ela vai segurar nessa parte aqui do álbum então eu vou colar aqui então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colar essa aba aqui então eu vou tirar as duas dupla face que eu coloquei aqui eu coloquei a dupla face dos dois lados aqui a gente pode tirar justamente para fixar direitinho, né e não ter problema de soltar depois então, ó, eu venho com essa página aqui na frente meço tá vendo, ó, tem que ficar certinho, né a distância direitinho aqui dos dois lados ó, tá vendo? um pouquinho pra cá um pouquinho pra cá, mais ou menos né, e aí eu colo ó, colei, né muita coisa que eu não tirei a fita aqui do meio mas acontece vamos tirar agora pronto colei tá e aí sim eu vou colar com bastante cuidado a página que vai decorar o álbum que é aqui no meio, né então aqui vai ser igual a essa a gente mede na mesma altura, ó tá vendo? tem que ficar igual porque senão fica desproporcional não fica bonito tem que ficar bem bonito aí aqui, ó eu firmo a página no álbum e aí, ó eu já tenho aqui uma página interativa então eu tenho nesse álbum três páginas que eu posso colar fotos em toda a extensão dela quatro é, quatro, desculpa e aí aqui eu trouxe uma tagzinha de corujas que é daquele papel da Tokkri que eu mostrei pra vocês da última vez da coleção é, corujinhas na floresta e aí você pode vir e decorar então eu vou pôr aqui mais ou menos essa tagzinha que aí a mãe da da dona do álbum vamos dizer assim ela pode vir com uma foto e colocar aqui tá? então, ó vai ficar assim tá vendo? e aí aqui você ainda pode pôr uma uma pérolazinha alguma coisa pra enfeitar então essa é uma página a outra página que eu trouxe depois eu vou mostrar esse álbum todo mas ainda não tá pronto é essa daqui, ó ela é um pouquinho diferente então eu tenho o papel que vai decorar o álbum e duas partes é como se fosse uma janelinha então eu já coloquei aqui nessa nesse álbum a dupla face novamente o que que eu vou fazer? cortei o papel da maneira que eu quis aqui eu fiz uma graça com a silhuete mas vocês podem utilizar essa tesoura se vocês não tiverem a silhuete que ela vai cortar igual tá? então eu fiz uma graça aqui dobrei mais ou menos dois centímetros aqui desse lado né? e aqui eu colei a dupla face dos dois lados por quê? porque eu vou pegar esse papel que é o papel da minha decoração e vou colar aqui, ó essa janelinha essa primeira janelinha tá? então a primeira coisa que a gente vai fazer já coloquei as fitas aqui atrás fixaremos bem ela aqui pra não sair né? nas duas e aí eu venho e tiro essa fita tirei a fita? eu vou medir mais ou menos aqui no meio da minha folha tá vendo? ó um pouquinho pra cada lado pra não ficar desigual e eu vou colar ok? ó feito isso por isso eu vou tirar o restante da dupla face pra colar essa minha página aqui porque essa outra página ela vai colada de maneira diferente tá? então aqui, ó vamos tirar viu como é simples? é muito simples e você rapidinho consegue construir várias páginas no álbum que vai dando mais espaço pra você colocar foto então se você fizer um álbum com sei lá como eu ensinei aquele lá que tinha seis páginas você pode colocar uma página interativa em cada uma que você já vai ter o dobro das páginas tá? então ó vou medir aqui nesse caso a página toda da minha janelinha tá vendo? e vou fixar então aqui, ó eu já tenho uma parte da janela essa outra janela aqui nós vamos prendê-la nessa abertura do álbum lembra que eu já mostrei esse álbum aqui pra vocês que o miolo dele é feito diferente daquele primeiro então ele tem em todas as páginas ele tem essa abertura de um bolso né? que pode ser um bolso pra colocar recordação como pode ser um bolso pra tá colocando mais páginas de foto nesse caso aqui a gente vai prender essa página aqui dentro ó e dobrá-la pra baixo tá vendo? então é muito simples você faz a mesma coisa mede o papel da maneira que você desejar né? conforme você vai tá fazendo o seu álbum dobra novamente e marca aqui dois centímetros vai virar essa janelinha aqui passa a dupla face ou a cola como vocês preferirem aí é legal tá usando aquela cola livre de ácido né? e aí vocês vem mede ó tá vendo? tem que ficar certinho mediu tá certinho é só passar o dedo que ela vai fixar tá? e aí você tem a janelinha ó tá vendo? olha que diferença que já dá fica aqui aí você pode usar a imaginação a criatividade você pode botar um ímã e deixar essa página fechada você pode pôr um laço né? nesse caso aqui eu vou decorar depois e aí eu trago pra vocês verem né? que aqui eu não cortei nada pra gente colocar mas aí a gente volta depois pra mostrar esse álbum e aí eu mostro especialmente aqui essa página como foi que eu finalizei e decorei ok? bom por enquanto é isso então hoje a gente trouxe duas páginas decoradas e com essas páginas internas a mais pra vocês verem as opções que tem pra se fazer e ter mais opções de página espero que vocês tenham gostado se inscrevam no nosso canal participem lá da feira que vai ter nessa semana começa na quarta feira e vai até sábado vocês podem dar uma olhadinha no nosso post aí embaixo enfim boa semana pra todos e até mais beijos tchau